Olá pessoal, então aqui eu vou te ensinar a como traçar um corte de 45 graus num tubo redondo. Você pode fazer um cotovelo ou joelho, como alguns chamam, né, pra gerar uma emenda com 90 graus. Então você corta dois de 45 e vai fazer uma curva de 90. Aqui as medidas que você vai precisar são o diâmetro do tubo que você está fazendo o joelho, cortando com 45 graus, o perímetro do tubo. O que é o perímetro? É esse diâmetro vezes pi, que é 300 vezes 3.14, nesse caso aqui, que dá 942 milímetros. É só você substituir o diâmetro do tubo que você está fazendo. Isso daqui serve pra qualquer diâmetro de tubo, tá? E depois nós vamos usar também a medida do perímetro dividido por 12, 12 seções, que é o 942 dividido por 785. Pode usar isso daqui, isso daqui é um traçado de caldeiraria, utilizado pra fazer cotovelo e cortes pra dar 90 graus de curva. Então vamos começar. Então aqui está traçado duas linhas paralelas, no meu caso aqui com 300 milímetros de distância, 30 centímetros. E aqui eu vou traçar uma circunferência com o diâmetro de 300, né? Um raio de 15, você mete na régua de 15, que é metade do diâmetro do seu tubo. Então aqui está traçado uma circunferência que na realidade é o seu tubo que você vai fazer o corte de 45. Agora nesse meio você tem que traçar uma perpendicular, ou seja, uma reta nesse sentido. Então você abre o compasso um pouco mais, não tem uma medida exata. No caso aqui o meu como é muito grande, o papel já está no limite. E você vai fazer, usando mais do que a metade, você vai colocar aqui na ponta da circunferência. E vai fazer um traço aqui e outro aqui. A mesma coisa do outro lado, cruzando assim os raios. Aqui você traça uma perpendicular. Vou pegar nesse ponto, esse daqui. É o meio do círculo, né? Da circunferência. Também perpendicular, 90 graus ao traçado. Agora o que nós vamos fazer é dividir essa circunferência em 12 partes. Para você dividir, você vai colocar o compasso novamente no mesmo raio. O compasso no mesmo raio que foi traçado. Então você vai colocar aqui em cima, onde cruzou o papel perpendicular. E vai ficar aqui e aqui. Aqui embaixo a mesma coisa. Mais dois traços. Aqui na lateral, onde tem o meio dele. Você vai traçar aqui e aqui. Mais dois. Do outro lado. Em cima e embaixo. Então, a circunferência é dividido em 12 partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Veja que cada encontro desse é um ponto. Então você tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze traços. Agora você vai pegar aquela medida que eu havia falado do perímetro. Dividido em 12, que é 78,5 milímetros. Que é a mesma distância aqui também. De uma divisão dessa. Você pode pegar por aqui. E se olhar na régua, vai ver que ela está dando 78,5. É, 78,5. Que é a mesma distância desses traçados. E vai dividir essas duas retas agora em 12. Um, dois, três, quatro, cinco. Dividir a parte de cima. Agora eu vou dividir a parte de baixo também. Em 12. Uma. Então, foi dividido aqui as duas paralelas também em 12 partes, assim como o círculo. E agora nós vamos numerar a circunferência. Um, dois, três, quatro. E aqui a gente vai descendo. Três, dois, um. Mesma coisa. Dois, três, quatro, três, dois e um. Feito isso, dividido o círculo em 12 e as paralelas em 12, nós vamos traçar paralelas baseadas nessa divisão do círculo. E aqui, dois com dois. Então, vamos trocar a régua. O três com o três. Agora você vai traçar aqui embaixo também. O três com o três. E agora, o dois com o dois. Então, traçada agora as paralelas. Agora nós vamos traçar as perpendiculares que nós fizemos na divisão aqui das paralelas. Então, está aqui traçado paralelas e perpendiculares dividido pelo mesmo tamanho. No caso, de 78,5. Mas nós vamos numerar essas linhas perpendiculares à paralela. No caso, aqui já estava o um. Agora, vamos. Dois, três, quatro. E vai decaindo novamente. Três, dois, um. Subindo novamente. Dois, três, quatro. Três. Então, ficou agora um paralelo cruzando com as perpendiculares com a numeração. Nas paralelas, começa em um, dois, três, quatro. Decai, igual na circunferência. Três, dois, um. Dois, três, um. Dois, três, quatro. Dois, três, dois, um. E agora nós vamos cruzar. Um com um. Dois com dois. Três com três. Três com três. Como se fosse x e y que nós aprendemos na escola. Quatro com quatro. Depois, novamente, aqui, ó. Três com três. Dois com dois. Um com um. Dois com dois, novamente. Três com três. Quatro com quatro. Três com três. Dois com dois. E um com um. Esse vai ser o nosso traçado, que vai gerar quarenta e cinco graus. Agora, a mão, você completa essa curva aqui, a caneta. Então, você vai completar os pontos. Como aquela brincadeira de ligar pontos. Então, você vai ligando agora, traçando os pontos. Gerando o gabarito do corte que você vai fazer. Então, agora, tá traçado o gabarito. Agora, o que você vai fazer? Você vai recortar com a tesoura e vai estar o seu gabarito pronto. Nós vamos colocar lá na peça, pra ver na prática. Cortando o tubo com quarenta e cinco graus. Agora, com o uso da tesoura, eu vou recortar. Então, tá aqui o gabarito. Tanto a parte de cima, como a parte de baixo. Os dois estão com quarenta e cinco graus. Os dois podem ser utilizados. Vamos, como vai ser feito. Vai passar esse molde ao redor do tubo. Fazer a marcação para o corte. E já vai estar cortado o tubo redondo com quarenta e cinco graus. Agora, eu vou descer na oficina. Para estar mostrando, na prática, esse corte, nesse tubo de trezentos milímetros. Que, no caso, eu estou fazendo para ser como se fosse uma cobertura. Uma areazinha na casa de passarinho. Tá bom? Mas você vai utilizar isso também em tubulações. Tudo que você for utilizar em serralheria, onde você precisa de um corte de quarenta e cinco graus em tubo redondo. Você vai fazer esse traçado, que é bem simples. Vamos lá. Já volto. Pessoal, chegando aqui na minha oficina da chácara. Tá aqui o molde que foi traçado. E aqui o tubo que vai ser cortado. O tubo um pouco sujo, o velho que foi adquirido, o ferro velho, um tubo de trezentos milímetros. Então, agora é muito fácil. Você vai pegar o traçado que você fez no tubo. Vai colocar sobre o tubo que você vai cortar. Vai prender com o tubo que está bem esticadinho. Feito isso, agora você vai com uma caneta, você vai marcar. Vê se ele está bem certinho, né? E vai traçar o gabarito que você fez. Você pode também cortar diretamente no gabarito. Caso você não vá utilizar mais esse gabarito, você pode já vir direto com a máquina cortando. Eu prefiro marcar, é rápido, né? E não corre o risco do gabarito sair fora. E está aqui o tubo foi marcado para um corte de quarenta e cinco graus. Agora eu vou dar continuidade nessa peça decorativa que eu estou fazendo para a chacra, onde vai ser uma casa de passarinho com dois comedoros para a gente estar colocando comida e chamando os pássaros para a gente ficar apreciando cada vez mais pássaros na chacra. Esse é o nosso objetivo aqui na chacra, né? Viver em harmonia com a natureza, apreciando os pássaros e tudo mais. Ok? Gostou desse vídeo? Quer acompanhar o que acontece no dia a dia na chacra? Inscreva-se no canal, clique no sininho e acompanhe todas as novidades e invenções aqui da chacra. Sou Daniel Neves, da Chacra e Benézia. Casinha de passarinho, feito com tubo de PVC. A casinha em cima com tubo de 300. Um comedouro e bebedouro feito com tubo de 100. E o cano principal central, tubo de 150. Então, no primeiro aqui eu vou colocar água. Para atrair os passarinhos. E aqui no outro, comida. E assim pretendo atrair vários passarinhos para estar apreciando aqui na chacra. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma